Música Nós trabalhadores temos que entender que se essa proposta da reforma da Previdência e Trabalhista for aprovada Nós trabalhadores não teremos saída a não ser viver numa total miséria e exploração Então os trabalhadores eles tem que estar junto com todos os sindicatos, movimentos sociais e fazer a luta As vezes os trabalhadores diz, ah vou perder um dia de trabalho É importante essa luta mesmo que a gente perca esse dia de trabalho Porque nós podemos perder a nossa vida de trabalhador Porque vai ser uma miséria esses trabalhadores terem que trabalhar 50 anos para depois se aposentar Portanto nós dos Quimes Unificado e Intersindical vai estar junto com todos os trabalhadores Com movimentos sociais que queiram fazer a luta Música Essas reformas ditas pelo governo vão fazer com que os trabalhadores morram desempregados ou morram trabalhando Por isso nós estamos mobilizando todos os trabalhadores e trabalhadoras do ramo químico Juntamente com outras categorias E é fundamental que os trabalhadores participem efetivamente do dia de greve geral Para mostrar para o governo que nós não aceitamos essa proposta feita por Temer E esse governo de corruptos que está em Brasília Por isso vamos à luta e fora Temer A importância do dia de hoje, como foi no mês passado Na greve geral do mês passado É colocar a classe trabalhadora em mobilização constante contra a retirada de direitos É mobilizar até a derrubada desse governo que não tem representatividade Frente ao conjunto dos trabalhadores do país Então a chamada é essa Todas as ruas para enfrentar o governo Barrar a reforma da Previdência Trabalhista E derrubar o Temer Fora Temer e vamos à luta Música Bom, hoje é um dia histórico para a classe trabalhadora de maneira geral aqui no Brasil Porque é o dia do basta A esse conjunto de reformas, de retirada de direitos Que o governo Temer, ilegítimo e golpista, tenta impor à classe trabalhadora Então é essa manifestação e essas que ocorrem no Brasil inteiro É contra o fim da aposentadoria e contra o fim das leis trabalhistas e dos direitos sociais Que esse governo tem atacado de maneira impiedosa Nós estamos na luta contra esse desmanche, essa retirada total dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários Estamos certos de que os golpistas estão cumprindo o seu dever Estão lutando contra o trabalhador É um clima de terra arrasada E nós se não sairmos para a rua, se não lutarmos, se não formos capazes de dizer o que queremos O arraso vai ser muito grande A destruição vai ser total dos direitos sociais do trabalhador É importante que cada trabalhador, trabalhadora nesse dia Mesmo que não esteja nas ruas Façam pressão sobre os parlamentares Para que as reformas, como as terceirizações O fim da CLT, o fim da aposentadoria Não passe no Congresso Nacional E não tenham sequência Porque se não, quem pagará pelos desmandos são os trabalhadores Então a ideia de vir para as ruas é também denunciar esse esquema E chamar então o Fora Temer Chamar as eleições diretas já E o combate de fato à corrupção no país Então estamos aqui na praça, trabalhadores e trabalhadoras Para garantir nossos direitos Conquistados as duras penas e agora estão indo tudo para o ralo, para o bueiro Nós não queremos isso Então temos que alimentar a nossa esperança para continuar na luta Continuar na luta pelos direitos da Previdência Pelo direito de todos os trabalhadores Fora Temer, fora essa coja de corruptos E fora essa reforma trabalhista e essa reforma da Previdência Vamos estar todos ferrados Estamos aqui hoje na continuidade da nossa luta contra as reformas propostas por esse governo ilegítimo do Michel Temer E por esse Congresso que não tem condições de governar O Congresso e o governo não tem credibilidade para impor reformas que vão atacar os direitos dos trabalhadores O direito do povo pobre E a gente está em luta para barrar essas reformas É mais uma etapa, mais uma luta e continuamos com o Fora Temer Eu faço parte da pastoral operária e nesse sentido cito a palavra do Papa Francisco Que afirma nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador, trabalhadora sem seus direitos Então essa manifestação ela visa manter esses direitos que são direitos humanos Fundamentais para que haja vida Então nós dizemos que essa manifestação ela tem uma legitimidade porque defende a vida E por isso nós queremos afirmar o valor e a importância da luta dos trabalhadores E por isso nós queremos afirmar o valor e a importância da luta dos trabalhadores E por isso nós dizemos que esse homem foi affer ShakeATE